bom pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no canal no vídeo de hoje eu não estou aqui pra fazer game play eu não tô aqui pra fazer palhaçada não tô aqui pra entreter ninguém eu tô aqui pra falar algumas coisas que assim já tô no meu limite sabe eu tô no meu limite eu não tô aguentando mais já tá ficando chato sabe tá ficando chato e assim podem ter reparado que eu parei de trazer criativo de destruição para o canal né tem não me engano aí coisa de uma semana eu não trago nenhum vídeo mais de crédito e os motivos são claros na galera galera o jogo vem apresentando muitos bugs muitos hackers e isso vem desanimando a gente né e a gente precisa de extrair um pouco a mente né e procurar novos conteúdos também que o youtube não é como vocês imaginam não é uma não é uma maravilha não é um parque de diversões onde você cria conteúdo se diverte e agrada todo mundo não é não é eu tô aqui pra falar galera hoje nesse vídeo muita coisa que muito youtuber aí gostaria de falar mas tem coragem de falar eu vou falar muita coisa mesmo entendeu começando pelo pelo meu público assim é triste é triste saber que a gente tem quase 50 mil mas a gente não tem nem mil que acompanha a gente de verdade eu a gente tenta agradar vocês tenta agradar é quem já acompanha a gente faz tempo mas vocês entendeu não todos nem no geral ou grande maioria vamos dizer assim né só acompanha o youtube pra causa do jogo que ele joga ou seja se ele joga o que ele não acompanha pela pessoa que a gente é eu pelo 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 que a gente passa né porque eu não tô aqui no youtube pra ser melhor do que ninguém eu não tô aqui no youtube pra mostrar que eu sou bom eu tô aqui no youtube pra ser uma pessoa diferente diferente das outras que vão no mesmo caminho né contrário de muitos eu quero passar uma mensagem boa eu quero tentar ensinar algo que eu saiba não deu pra vocês entendeu e o que eu não souber eu vou aprendendo até com vocês mesmo mas infelizmente o youtube não é uma plataforma tão boa assim hoje em dia a gente tem restrições a gente está limitado a gente como continua trazendo os jogos que estão em decadência a gente acaba fundando junto com eles entendeu a gente acaba fundando junto com eles e se a gente não pegar o barco no mesmo mundo do youtube a gente acaba se ferrando eu não tô me referindo a free fighter eu tô me referindo a tudo tudo no youtube tudo no youtube tem um raio e se você não navega por esse raio seu canal cai a minha intenção pra esse ano ainda até o final do ano era pegar 100 mil inscritos coisa que acredito que seja impossível até dia 31 de dezembro eu não tenho apoio de ninguém eu não tenho apoio dos meus inscritos eu não tenho apoio da comunidade do creative destruction que é um dos jogos que eu mais jogo que eu mais joguei do que knives out que eu mais joguei também eu não tenho apoio de ninguém eu não tenho apoio nem da própria desenvolvedora do creative se vocês acham que eu recebo dinheiro que eu recebo muita coisa que eu ganhei isso que eu ganhei aquilo por pro criativo estão enganados eu galera como todos os youtubers como todos que criam conteúdo e até como pessoas normais eu tenho a família eu tenho despesas eu tenho contas a pragar a quem não sabe eu tenho duas filhas e eu não vivo com a mãe delas então pago pensão pra ela eu tenho que pagar pensão eu pago minha conta de internet eu pago minha conta de luz que não é barata é muito cara aqui ó podem ver aqui ó eu pago sozinho que sou eu aí a conta que eu paguei a última 185 reais só eu só eu só só pra mim manter o meu computador ligado e trazer conteúdo pra vocês também nessas olheiras aqui ó também nessas olheiras aqui ó isso aqui ó as marcas do tempo um tempo vocês também vão ficar assim se vocês dormirem mal dormir em tarde coisa que eu faço não porque eu quero né porque eu sou obrigado eu sou obrigado a trazer um conteúdo de qualidade para o meu canal eu sou obrigado a tentar trazer um conteúdo no mesmo no mesmo horário todos os dias eu gosto de postar vídeo no meu canal todos os dias em todos os horários coincidentemente no mesmo eu não gosto de falhar com vocês isso tudo para te entreter pra deixar você feliz ou no mínimo trazer um pouquinho de experiência que eu tenho pra vocês e qual que é a minha recompensa nenhuma eu não tenho recompensa nenhuma aí é que você tá ficando rico no youtube não não tô ficando rico engana você que eu tô ficando rico se não fosse patrocínio de outras empresas e de outras plataformas no momento agora eu estaria decretando falência porque o youtube só por si só não dá dinheiro nenhum não para um canal com 50 mil inscritos que faz mil visualizações por vídeo então assim eu poderia escolher o caminho mais mais curto mas não e voltando a um assunto do apoio que eu não tenho de ninguém certamente não tem apoio de ninguém nem da desenvolvedora porque uma pessoa que traz conteúdo todos os dias do mesmo jogo visando o crescimento do canal visando o crescimento do jogo visando o crescimento da comunidade do jogo deveria ser mais valorizado e o que a empresa faz público pela gente tá aí ó mostrando você dá skin pra gente sete dias tá aí ó tá vendo aqui ó estão vendo agora tá aí ó skin de sete dias é isso aí que eu recebo em gratidão a todo esse tempo dedicado a todo a todo esse esse tempo gasto de saúde em um jogo quando tem retorno aí pega um youtuber grande um cara que tem 2 milhões 3 milhões mérito do cara claro né um streamer famoso que bota 2 mil 3 mil pessoas 4 mil numa live vai lá e dá 2 mil 3 mil reais pra ele fazer um vídeo que pega 300 mil visualizações um vídeo que pega 300 mil visualizações esse streamer meu youtuber recebe cerca de 2 mil dólares que é equivalente a 8 mil reais aproximadamente enquanto eu que faço até mais views que ele durante o mês ele fez um vídeo em um mês 300 mil views eu faço 20 vídeos 25 vídeos por mês que deram equivalente a 500 mil visualizações que deram equivalente a 500 mil visualizações entendeu? de tudo eu não tenho o apoio de vocês eu precisaria de no mínimo 100 pessoas assistindo eu a todos os dias pra mim liberar uma resolução que é pra parar de travar as lives vocês chegam nas lives e reclamam que tá travando mas vocês não podem ficar ali 15 minutos 30 minutos pra garantir um pico de visualizações pra eles liberarem pra mim a resolução nas lives eu não consigo fazer isso e vocês ainda querem que eu continue com o Criative Destruction? fiquem insistindo em um jogo que não me dá retorno nenhum eu poderia muito bem pegar o caminho mais fácil que eu já falei pra vocês não criticando ninguém aqui não criticando ninguém aqui mas eu poderia fazer igual o Dava Jones e fazer conteúdos de React o Dava Jones é feliz faço conteúdos de React que é um conteúdo, na minha opinião sem valor algum que não agrega nada a ninguém me perdoe o David Jones mas eu tenho que ser realista é um conteúdo que não agrega ninguém você tá aqui sentado na sua cadeira assistindo um vídeo reagindo a ele que às vezes você já teve o vídeo mas tá comentando sobre ele o que isso agrega? pra mim nada mas tá lá todo mundo apoiando ele adorando os vídeos dele agora eu que me mato de trazer conteúdo aqui de diferenciar as coisas de trazer conteúdos variados eu não tenho apoio de ninguém nem mesmo da bosta do Youtube Youtube é assim se você tá postando um vídeo de um jogo você tem que ficar nele se você muda de jogo ele fode o seu alcance ele para de enviar notificações dos seus vídeos ele para de recomendar seus vídeos pra outras pessoas que não conhecem o seu canal ainda tudo porque você mudou de jogo você quer um exemplo claro disso? é o BRKS Edu ele tem 6 milhões de inscritos ou mais atualmente o canal dele tá falido se não fosse os patrocinadores dele ele estaria ferrado e ele também tem família assim como eu ele também tem tem suas despesas no caso dele ele ainda tem mulher e filho agora eu só tenho despesas com minhas filhas minhas despesas pessoais também mas veja um canal de 6 milhões de inscritos pegar 30 mil a 60 mil views ele tinha que fazer 600 mil views o canal dele foi destruído pelo Youtube tudo porque ele traz conteúdos diversificados ele gosta de trazer conteúdos de vários jogos assim era meu canal assim é meu canal é o jeito que eu gostaria de fazer ele com vários jogos diferentes e as pessoas me acompanharem não pelo jogo e sim pelo que eu sou a gente não tem apoio da comunidade e muito menos da comunidade do Youtube que fode a gente o mínimo que a gente gostaria de ter é apoio dos inscritos que acompanham a gente quando a gente pega e fala galera vou fazer live na StreamCraft mano 95% das pessoas que veem esse vídeo não vão me seguir na StreamCraft eu posso falar o link tá aí na descrição me acompanha lá que eu vou fazer live de Creative Destruction vocês não vão me acompanhar entendeu então assim existem algumas verdades que tem que ser ditas entendeu e essa é a verdade atualmente entendeu infelizmente galera a gente tá na sinuca de pico como dizem a gente tá tá complicado tá complicada a situação da gente entendeu não só eu mas outros youtubers também que trazem conteúdos de vários jogos entendeu seria muito bom se vocês pudessem apoiar entendeu qualquer jogo que eu trouxesse mas eu sei que vocês não são obrigados a gostar do jogo que eu gosto mas poderiam no mínimo acompanhar as lives que são coisas engraçadas a gente interage ao vivo então assim então assim eu tô tô dando a minha cara pra bater aqui entendeu eu tô falando abertamente tudo com vocês entendeu tô sendo bem sincero porque o canal aqui não foi feito de mentiras não foi feito pra agradar a todos né aqui a gente agrada quem quem nos agrada também se você me agrada como inscrito eu vou te agradar essa é a verdade tem que ser sincero então a partir do momento que o público não tá dando não tá dando retorno o canal parou de crescer parou de gerar views parou de dar renda porque eu tenho que me manter também eu tenho que sobreviver parou de dar renda com esse jogo eu tenho que procurar outra coisa galera não tem jeito a streamcraft tá lá falo e repito novamente 3 mil vídeos uma plataforma que abriu os braços pra mim eu posso ganhar dinheiro fazendo lives lá eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer todos os dias lives de criativo às 8 horas lá eu abro live lá tem 10 eu abro live no youtube tem 400 300 a 400 o que tem de errado eu trago um vídeo de criativo no youtube 3 mil views eu trago um vídeo de free fire por exemplo agora mil views ué o público do criativo não tá assistindo meus views se realmente eles gostassem dos meus vídeos pegaria 10 mil 15 mil 5 mil no mínimo porque o público que a gente tem os inscritos que a gente tem as visualizações devem equivaler no mínimo 10% total se você tem 50 mil inscritos você tem que fazer no mínimo 5 mil views por vídeo e não é o que acontece youtube também galera ele ferra o alcance a partir do momento que aquele jogo começa a cair e baixar o público parar de ser procurado é um jogo que tá em falência vamos dizer assim não que esteja falindo mas o youtube para de recomendar nossos vídeos para de recomendar nosso canal e novamente ferra a gente eu tenho um sonho galera de ser um streamer um streamer conhecido amado tem um sonho de bater 100 mil inscritos 1 milhão 2 milhões mas eu vejo que talvez a melhor opção seja seja estudar sabe seja estudar fazer outra coisa da vida voltar a ser técnico e informática igual eu sempre fui errado quem pensa que youtube é mil maravilhas que vai crescer vai ser famoso não cara não é essa a realidade se você não navegar pelo hype você não tem chance se você for igual eu e gosta de trazer vários jogos diferentes no seu canal não tem chance porque atualmente o youtube funciona dessa forma e o nosso público a nossa comunidade que nos acompanha não tem maturidade o suficiente e não gosta da gente o suficiente pra acompanhar a gente onde a gente for poderia estar rolando um evento aí na sua casa do lado da sua casa e eu falar que eu estaria aí nesse evento mas é um evento de um jogo diferente que você não joga que você não iria me acompanhar porque não é o jogo que você gosta as pessoas se preocupam muito com seus interesses próprios falam que são amigos falam que são inscritos mitos falam que adoram o nosso canal mas se a gente para de trazer o conteúdo que elas gostam elas nos abandonam